Que alguém pra aqui, ei, tudo em ti Eu escrevo Que o meu sol vai ser meu caminho Por onde quer que seja Leva-me mais fundo do meu pensamento Na minha fé, que eu vou sentir A vida, a dor, a ti, Senhor Em ti, na ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim O que eu quero Na minha fé, que eu vou sentir